Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, então vamos aqui fazer mais um vlog aqui na cidade de Tomar Então hoje nós vamos dar uma volta aqui, que nós temos aqui um rio que tem, parece que muito bonito aqui Vamos passear um pouco aqui no centro histórico da cidade e vou fazer algumas imagens para vocês Então bora lá comigo conhecer um pouquinho mais de Tomar Música 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 Gente, como que a gente não vai se emocionar num país que tem esse tipo de artista e que traz essas belezas para a gente, isso é fantástico Ela chama Liz e ela toca músicas de origem celta, olha que coisa maravilhosa Então como que não vai se emocionar vivendo num país desse, né? Eu só tenho a agradecer porque realmente eu sou uma pessoa muito privilegiada pela vida de estar podendo presenciar essa riqueza que Portugal tem Música 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 Bom gente, então agora nós vamos entrar aqui no parque da cidade, que é um parque que fica perto desse rio aqui, que o nome do rio é Nabão Então o parque junto com esse rio é Nabão, que forma essa imagem linda que nós vamos entrar aqui agora, vocês vão ficar com as imagens Então bora lá comigo conhecer então o parque da cidade de Tomar, que corta aqui com o rio Nabão Música 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 Bom gente, então o vlog de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado aqui das imagens que eu fiz aqui do centro histórico aqui de Tomar E também desse parque maravilhoso aqui da cidade Não preciso nem dizer que essa cidade aqui é fantástica, como tudo que eu vejo que em Portugal eu amo Cada cidade que eu vou eu quero morar, então com certeza gostaria de vir morar aqui nessa cidade também Porque realmente é uma cidade do jeitinho que eu gosto, uma cidade tranquila, cheia de história, rica em monumentos e com gente hospitaleira Então o que mais que a gente precisa para ser feliz, não é verdade? Com certeza eu moraria em Tomar Bom, se você gostou então do vídeo, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal Se inscrever se você não é inscrito ainda e eu te aguardo então num próximo vídeo Um grande abraço aqui de Portugal para você, tchau! Música